Eu só quero ser feliz Viajar bem no país Fazer vida de criança E viver com muitas traças Uma salva de palmas à Mariana Oito, o meu mundo de Maria Fernandes Que irão Que irão? Comeste com pão? Não Oito, o meu mundo de Maria 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 Olá, Maria. Estás boa? Sim. Maria, eu estou boa. Eu estou boa. Eu penso que tinha sido assim com o ambiente. Eu tenho aqui para contar. Uma salvação de palmas. Eu espero que você tenha gostado de gostar 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 de gostar. Uma salvação de palmas. É o meu maior amigo, é tudo Eu sou meu filho, eu sou meu filho Eu sou meu filho, eu sou meu coração É tudo para mim, como diz essa canção 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 É tudo para mim, como diz essa canção